Tô de biz, hein? De biz, prata, pega as nina na quebrada De biz, prata, pega as nina na quebrada De biz, prata, pega as nina na quebrada Tô de biz, prata, pega as nina na quebrada Milidade no caminho é fato Doitê edico, tal do cavalo Bate e volta, todo mal olhado Se eu tô calor e a morena chaveado O menor e o Kaique, dá um salve aí, rapa Forte abraço O DS e os outros moleques compram as motos, mano Parece que eles foram fazendo um sei que trampo lá E não ia dar pra eles virem E hoje de manhãzinha, acho que vai dar uma volta com esses bods aí Pra ver que o mundo não vai Mas o menor vai de garupa, rapa Ele vai na garupa do Kaique ou na minha, sei lá A minha não chegou ainda, minha moto, tio Que é a dele, rapa Ele pediu lá no leilão do Ariel, só que não chegou A minha não dá pra subir na garupa, não, mano Olha a startzinha, rapa, como tá Pelo, tirei o zetro dela, tá aí, ó Vamos aí então, 0-13 Partiu, vou contigo aqui então nesse bod Puxa aí, Kaique Calma aí, calma aí Rapo, ainda comprou essas motos que é pra todo mundo tuar, mano Ô, tem que tomar cuidado, hein, mano É, tio, toma cuidado, piada De manhãzinha, nós já tá indo de manhã pra não trombar polícia Toma Vai, fi, ó o barulho, berrando tudo Mano, cê é louco, aí, tá barulhinho Eu cheguei até a caçurca, né, o Kaique A ML dele tá andando, hein, ó Toma A MLzinha tá mexida, né Ô, a minha vai vir mexida também, hein, gordão Você pediu o que lá? É, motorzinho, tipo assim, vai ser injetada Só que vai vir com um TBI de 300, viu Tá, porra Vai, Kaique, vai, cara, é pra onde? Caralho, nós tá de manhã anzola, não tem nem carro na rua Tem culpa, hein Pega uma estrada de terra aí Nossa senhora Pega uma estrada de terra aí O bichão tá achando que é rampa, gordão Ó, toma Aí cê toma Quando ele foi reto Foi reto, foi reto Foi reto, caralho Oxe, pra mim eu te dou reto Olha aí, vai, vai Onde ele vai, filão Vai pra terra, filho Vai ficar nessa moda na cidade Que a gente vai perder Verdade, cuzão Ó, que louco O bagulho não faz mó barulho, mano Segura aí, 03 Olha onde que ele quer vir, pô Bairro dos boys, mano Aqui é onde tem mais polícia Ah, pelo menos aqui é um condomínio mais fechado, né, cuzão É, tem que ir pra terra, tio Caralho, né, aqui é osso Mas devia ter ido lá pela sua casa, lá Aquele bairro de terra, lá É, verdade, cuzão O bagulho sobe que é uma pena em dois É leve, né, sabe, cuzão Leve O bagulho não tem nada Ó Tô jogando impulso aqui pra trás Vai, 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 joga Vai, vai Cadê ele? Vai, vai Vamos ver se tá um raspão no seu churrasqueiro Primeiro raspão em dois, hein Vai O bagulho tá bom O bagulho tá no banco, velho O bagulho lá atrás, seu churrasqueiro Se dá o grau, rala Ó, tá aí A MLzinha Canelão, canelão da dele Olha que jagunço Ó, que milagre aquele bicho não tá com capacete de skatista Né Hoje que é pra ele usar Olha que louco Olha que loucão, mano Da porra, viado Por aí Ó, não sei não esse freio aí Não confio muito nele, não Freio ruim da porra Nossa, onde ele foi, tio Eita porra Nossa, cuzão Ele desceu aqui? Desceu Toma Aí, velho Volta aí, volta aí Esse cara tá arrumando Ai Nossa Eu não confio muito nesse freio, não, viado Aí, aqui é o lugar certo Eita, nossa, cuzão Vai cair, foi motocross agora Ele vai cair com esse fode, viado Só loucura Na porra, viado Nossa Caralho, cuzão Vai cair, não, vai cair, não Pega a moto Você é louco, viado Olha a moto, viado Lavou, tá novo Lavou, tá novo Que cara doido, tio Vai, cara, para não Nossa, é loucura, não Nossa, caralho Nossa Essa porra, viado Vai acabar com a moto Olha lá, viado Nossa, mano Só rampada master Nossa Acelera, acelera Nossa, eu não vou passar Nossa, para tirar essa moto Vamos lá, ajuda aqui, tio Vamos lá, tirar Vamos lá, tirar Vamos lá, tirar Cara, ajuda ele lá, tio Segura ela aí, segura Senão vai descer, tio Vou tirar aqui, vou tirar Dá a volta aí, gordão Pera aí Pronto que ele passa aqui Tirei, tirei, tirei aqui Já era Já era Cadê tu, gordão? Eu quero ver para não passar aqui E agora, para vocês passarem? Não sei, tem que tentar achar uma coisa ali embaixo Aqui, ó Na onde? Será que aí passa? Se passar a milhão Passa até a pé aí, meno Demorou Eu vou pegar o impulso que eu vou passar ali, tio Na onde, cai aqui? Nessa reta aqui? É, ó Olha aí Nossa, travou de novo, minha mãe Tá, porra Ô, vamos dar um mergulho aí, tio Vamos tirar um peão aí, tio Tô de blusa, mas foda-se Vai, monta aí Calma aí, calma aí Que eu faço aí para o outro lado Vai, caralho Vai esvagar com essa porra Na que eu comprou as motos para isso Trilhas, luar, tudo Eita Segura aí, caralho Ó o Kaique, Jagun Só na onde que ele vai entrar Ó, que é propriedade Mano, dos outros, tio Quer que eu vou no toque agora, cara? Calma aí, vou parar ali Nossa, cuzão Tia no toque aí, deixa eu pegar Ixi, eu tô com a calça aqui meio amarela, viado Ixi, ixi Mas é vermelho, cuzão Que o bagulho gosta Vamo aí, vamo aí A vaca A tia tá dando leite Nossa, olha lá, viado Eita, porra Corre, caralho Corre, 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 gordão A moto não tá subindo, porra Corre, tio, ô, gordão Vai, viado Caralho Que aí, parça O Paralambo é vermelho, tio Nossa, viado O bagulho tá vindo atrás, doido Tem outra ali, ó Tem outra, tem outra, tem outra Vai, 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 vai Ó, outra aqui em cima, aqui, viado Cadê? Vai, gordão Cê é louco, tio Ai, cara Ó, descendo aí, ó Eita, porra Tá vindo atrás, cara Cê é louco, viado Vamo bora, tio Essa porra Vamo pegar a noz aí, tio Eu tenho medo de boi, tio Cê é louco, né Eita Nossa, viado Nossa Só trilha louca, tio Mano, essas mortinhas Não vai durar um mês, tio Eu tava pensando Fazer montadinha com elas Mas acho que vai ser quebradinha Ah, montadinha Vai ser desmontadinha Ó, o Kaique caindo lá Vai, Kaique Nossa, já era essa mortinha Já era, tio Vai, meu paralambo Ué, vou dar um mergulho aqui, Pax Já era essa mortinha, viado A minha só tá o bode Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora eu vou ele Tá, porra Ó a vaca descendo aí Ó, carai Fala Cadê, cadê, tio Ai, carai Esse cara é louco aí Tem correnteza, mano Tá bom, cara Ceda aí, tio Tem correnteza aí, carai Ó o fumacelho que tá fazendo lá embaixo Ó o Kaique, que louco Capacete Ai, carai Nossa, tô ficando em sopa, cuzão Ó a motinha Ixi, olha a polícia aí, ó Direito, mano É, nós tá andando onde pode É, aqui quero ver os caras Vamo pra casa, vamo pra casa, tio Bora Fica lá arrumar as motos ainda hoje É start, tio Botafogo aí sim, vamo lá Ó o grauzinho Segura o cara dele Segura, carai Nossa Ai, foi pro lugar errado Sai ver ele aí, tio É off-road, sai ver ele aí, tio Toma, quebra, não, vai Será que sai, eu não confio nesse freio não, hein Se passar Será que sai um raspão? Eita, porra Nossa, viado, louco, cara Vai aí, vai aí Você é louco, tio Eita, eita, porra Nossa, viatura, doido Vai muito aí, Kaique Vamo embora Rapaziada, finalizando esse vídeo aqui Se vocês querem mais trilha, comenta, mano Essa porra louca aí Ó o Kaique louco É nóis Forte abraço pra geral Quem participou do vídeo foi o Mike Paulino Nossa Mike Paulino, Kaique e o menor Dá um salve, rap Salve, família Salve É nóis, rap Até o próximo vídeo Fica com Deus todo mundo Valeu Forte abraço pra geral Fui